do demônio, após o batismo, Jesus retirou-se aos montes da Galileia, onde permaneceram quarenta dias, uma noite, enquanto rendia graças ao Pai Celeste, viu perto de si um homem, que ofitava de braços cruzados sobre o peito, ostentava a profunda cicatriz no meio da fronte, pois olhos negros exageradamente vivos, tinha algo de sinistro, e no fundo das pupilas, brilhava a pavorosa luz do relâmpago, era belo, mas uma beleza, e mostrava algo de infernal, sorria, mas no sorriso, pintava o desespero, a raiva, vestia-se com a túnica escala, presa por um cinto de cor, estava descalço, e ao mover os pés, deixavam para trás luminosa esteira azulada, e logo se estiguia, Jesus estremeceu levemente, quando seus olhos se fixavam na misteriosa personagem, e parecia ter saído da terra, disse ao desconhecido sim, você foi o mais belo anjo do céu, brilhava em tua frente o resplendor do sol, e em teus lábios o sorriso do crepúsculo oriental. Um dia, porém, você revoltou-se contra Deus e Ele o fez cair das maiores alturas do céu às profundezas do inferno. Ora, sou o rei do inferno? Senhor do mundo? És aquele que caminha nas trevas. Esse é o nome que me dão as escrituras? És conhecido também como o pai dos rímpios, mas é incessado o teu orgulho. Ao simples nome de meu pai, toba-se a sua cabeça e despedaça-se o seu corpo. Já que és tão poderoso, já que se diz filho de Deus, então diz a estas pedras que se convertem em pães. Está escrito, nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por que não me aborreces? Tenho pena de você, porque te vejo humilhado. Ora, que me importa? Se tudo o que está sobre a terra me perdesse, o fogo, as águas, o ar, as florestas, sou tão poderoso que só em ouvir o meu nome, os homens tremem. A voz dos homens em oração, chega até meu pai, criador do universo, o qual és escravo. Não me importam as tuas palavras, pois as portas do paraíso estão absolutamente fechadas para você. Que me importa tudo isso? Se sou imortal, se meu poder é ilícito. Quer lutar comigo? Quais são as suas armas? Se és tão poderoso quanto diz, venha até aqui. Jesus, acompanha o demônio até o monte, onde é tentado novamente. Se és tão poderoso, salto daqui de cima. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se és, realmente, o Filho de Deus, se és, o Salvador dos homens, porque me permite transportar-me para onde eu quero. Pois bem, faças de mim o que quiseres. Vemos aos nossos pés o monte mais alto do mundo. Sabe qual o seu nome? Sim, chama-se Malaya. Agora, vês, aqueles altos picos? É o Ararat. Foi lá que foram escritas as vossas leis. Vês, aquelas duas cidades? Uma é Medina, a outra é Meca. Um profeta haverá de mortalizá-la, tirando da sua doutrina uma nova seita que será muçulmana que perpetuará irreconciliavelmente inimiga de tua religião. mais adiante é a Babilônia, onde foi construída a Torre de Babel, onde eu inspirei o mais sódido do sentimento humano, a soberba. mais adiante é a África, uma terra que, sob o sol forte, siga uma raça de homens negros ferozes como leopardos. jamais, jamais haverá entendimento entre eles, por mais que você tente. E se isto fizer, estarei lá para semear a discórdia, a desunião, a desgraça. por fim, faça a terra desconhecida dos homens, uma terra riquíssima, cheia de minérios, como ouro, prata, sua fauna, sua fauna riquíssima, inúmeras espécies de animais. Sua flora apresenta uma diversidade de plantas. E por causa dessa riqueza, eu inspirarei os homens à cobiça, provocarei conflitos, guerras, haverá mortes, será o maior genocídio da espécie humana. Sabe qual o nome dessas terras? São as Américas. Tudo isso me pertence e tudo isso eu te darei se de joelhos me adorar. não tentarás o Senhor teu Deus. A Ele adorarás e somente a Ele servirás. Miserável! 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 Miserável!